Olá, bem-vindos ao canal! Eu sou a Rosana Portunato e no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com o jogo americano redondo. Então, nós já estamos aqui com todo o material separado que nós vamos usar na composição da mesa de hoje. Temos aqui o nosso jogo americano redondo, o prato raso, que é o prato principal, o prato de sobremesa que vai ser usado em uma mesa como entrada do prato principal, os talheres, vamos estar utilizando esses guardanapos vermelhos e taças para água e para açúcar. Vamos iniciar, então, colocando o nosso jogo americano redondo. O primeiro passo de uma mesa é você distribuir ou a toalha, se você for usar uma toalha de mesa, ou o jogo americano. Hoje nós vamos estar utilizando esse redondo. Então, jogo americano. Aí vamos posicionar o prato principal e o prato que você vai servir à entrada. Agora, os talheres, vamos sempre lembrar o garfo, a faca, ela vem do lado direito com a serra virada para o prato e o garfo do lado esquerdo. Aqui é a nossa taça de água e hoje vamos estar utilizando uma outra taça para o suco, para uma outra bebida que você queira servir, um refrigerante, tá? Teria duas taças com essa finalidade, uma para a água e uma para a outra bebida que você for servir. O nosso guarda-navo, nós podemos estar utilizando acima do prato, como é costume geralmente de usar acima do prato, ou na lateral, sempre na lateral esquerda do seu prato. Essa é a composição que nós vamos fazer hoje. Agora, vamos continuar fazendo a composição da mesa. Vamos lá. Essa, então, foi a nossa proposta da mesa de hoje. utilizando as nossas louças da Lina Pássaro, uma louça muito bonita, com uma delicadeza no seu desenho, no design dele muito bonito. E também nós utilizamos o nosso João Americano Redondo. Lembrando que no João Americano Redondo, nós podemos estar dispondo com os talheres sobre ele, tá? E lembrando mais uma coisa, que todo esse material aqui, que foi utilizado, está à disposição, está disponível no nosso canal de vendas. E se você gostou desse vídeo, curte nosso vídeo, compartilha com os amigos, não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí